Davi controlou o medo contra Golias, vai dizer que um cara de 2 metros e 75, nunca perdeu uma batalha, um garoto de entre 15 e 17 anos vai enfrentar um cabra desse, vai dizer que ele não teve medo, medo que se transforma em pavor pode paralisar você, então coragem, 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 resista, não deixa ele te dominar, porque também é um preço para você conquistar a vitória. Coragem, coragem, eu já falei aqui a definição de coragem, coragem é domínio do medo, isso aqui é coragem, domínio do medo, resistência ao medo, mas não a ausência de medo, a diferença do corajoso para o medroso, é que o medroso, o medo controla ele, e o corajoso controla o medo, a gente, a bíblia é incrível, quando a bíblia fala de Davi, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, diz assim, olha, eu conheço, falando para o rei Saul, um filho de Jessel, Belemita, por nome Davi, ele é um cara corajoso e guerreiro, a bíblia não fala, mas com certeza, Davi controlou o medo contra Golias, vai dizer que um cara de 2 metros e 75, nunca perdeu uma batalha, um garoto de, entre 15 e 17 anos, vai enfrentar um cabra desse, vai dizer que não teve medo, diz o depoimento para o rei Saul, acerca de Davi, é isso, olha, tem aí um filho de Jessel, Belemita, esse cara é corajoso e guerreiro, ele domina o medo, ele controla o medo, porque várias situações da vida, dá medo, ou você pensa que eu não tenho medo, ou você pensa que tudo que eu faço, que tudo que eu encaro, tranquilo, vamos encarar os esquerdopatas, tem problema não, pode vir quente que eu estou pelando, que eu estou fervendo, tem hora que a pressão, a maldade, você tem medo, há vários aspectos da vida, a gente tem medo, que também é um mecanismo de defesa do ser humano, porque se você não tivesse medo, você é perturbado mental, você é classificado com uma doença mental, que tem que ser tratado, porque se você não tiver medo, você vai cometer loucuras, que você vai colocar em risco a sua vida, o que faz você parar num sinal vermelho, é só porque ele está vermelho, é só, você para num sinal vermelho, não é apenas porque ele está apontando, porque você sabe que se você avançar, pode vir um carro te arrebentar e matar você e tua família, porque um cara quando aponta uma arma, você levanta a mão ou deita logo no chão rápido, não, qual o problema aí meu amigão, pode botar arma aqui na cabeça, tu está falando com um macho, o que é que tu quer? Como é que é? Hã? Por quê? Porque foge do teu controle, uma coisa que pode destruir, então meu filho, na nossa vida, nas coisas que a gente luta, muitas vezes a gente tem medo, agora se você deixar o medo te controlar, escute, ele pode virar pavor, e o pavor é um medo incontrolável, que vai tratar no teu psiquismo, de uma forma que coisas que você sabe fazer, você perde a noção, o pavor é um bloqueio, lá no teu chip, hã? Lá no teu HD, bloqueia as informações, você já viu filme de terror? Ou então, filme de suspense, é melhor, hã? Parece até que você está lá, dentro do filme, tem um assassino, que não aparece a cara, mas ele está na garagem do prédio, e aí vem a mulher, e ela começa a desconfiar, então, ela começa a ficar apavorada, e ela tira a chave do carro, e não consegue botar a chave lá, e quando consegue, entra, ela não consegue, coisa que ela já fez dez mil meses, que ela foi dominada por pavor, você fica muito distante, é filme, mas você, sai daí, sai daí, sai daí, liga, 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 o medo, que se transforma em pavor, pode paralisar você, então, coragem, 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 Resista, não deixa ele te dominar Porque também é um preço Para você conquistar a vitória Obrigado por assistir